São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo São Paulo, Pedro, Gerundino, Jacobinos Pretos, brancos, judeus e palestinos Toda liturgia, toda lei, todo destino Iguais e diferentes, mesmo passo, a mesma dança Na moto, no busão, empreendedor, biscoito fino Tudo junto, misturado de vontade e esperança São Paulo, escuta aí, pro fundo do meu peito São Paulo é quem merece, merece o meu respeito São Marcos, São Domingos, São Lucas, São Mateus Estrangeiros, nordestinos, residentes, repentinos De cima, de baixo, diferença e semelhança Vamos reconstruir pra ter espaço e esperança Vem pra todo mundo, agora é nóis, eu vou dizer São Paulo que tem tudo, também tem que ter você São Paulo, é nóis que tamo aqui Da torre de Xangai até o Alto do Paris São Paulo, Márcio França eu quero ver São Paulo de respeito, Márcio França, meu prefeito Agora é nóis, agora é nóis, agora é nóis São Paulo, agora é nóis 40 aí Do Champs, Elizei, do Sapopeba, do Geri São Paulo, Márcio França eu quero ver São Paulo da esperança, meu prefeito é Márcio França São Paulo, é nóis que tamo aqui Da torre de Xangai até o Alto do Paris São Paulo, Márcio França eu quero ver São Paulo de respeito, Márcio França, meu prefeito Agora é nóis, agora é nóis, agora é nóis São Paulo, agora é nóis 40 aí Do Champs, Elizei, do Sapopeba, do Geri São Paulo, Márcio França eu quero ver São Paulo da esperança, meu prefeito é Márcio França Rua, esquina, carro na tua frente Multidões, transgressões, 12 milhões de corações Prédio, obra, frio, quente Mano, sem engano, o que tem mais aqui é gente Gente que acorda enquanto gente vai dormir Gente que se importa se outra gente não tá aqui Pra gente que precisa de gente, eu vou dizer Respeito é bom pra mim e esperança pra você São Paulo, é nóis que tamo aqui Da torre de Xangai até o Alto do Paris São Paulo, Márcio França eu quero ver São Paulo de respeito, Márcio França, meu prefeito Agora é nóis, 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 agora é nóis São Paulo, é nóis que tamo aqui Da torre de Xangai até o Alto do Paris São Paulo, Márcio França eu quero ver São Paulo de respeito, Márcio França, meu prefeito Agora é nóis, 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 agora é nóis São Paulo, agora é nóis quarenta aí Do Champs-Eli-Z, do Sapopê Batista São Paulo, Márcio França eu quero ver São Paulo da esperança, meu prefeito É Márcio França Agora é nóis, agora é nóis, 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 agora é nóis São Paulo, é nóis que tamo aqui Da torre de Xangai até o Alto do Paris São Paulo, Márcio França eu quero ver São Paulo de respeito, Márcio França, meu prefeito Agora é nóis, agora é nóis, agora é nóis São Paulo Agora é nóis São Paulo